Boa noite, queridos amigos e amigas, webespectadoras do nosso programa Eu Tenho Jesus Cristo com a benção do Papa Francisco. Hoje nós vamos fazer um programa muito especial. Um programa muito especial com muita iluminação do Divino Espírito Santo em nome de Jesus para o nosso querido, adorado, amado Papa Francisco. Esse grande Papa que nos trouxe aqui no Brasil, essa mensagem de amor, de esperança e de perseverança. A Igreja Católica aqui no Brasil, querido Papa Francisco, está iluminada. Iluminada e florescida com as sementes que o Senhor nos trouxe. A semente de amor, de fé, de carinho, de bondade, de esperança e de muita iluminação do Divino Espírito Santo para a nossa querida Igreja Católica. Todos nós estamos em Cristo aqui no Brasil. A Igreja Católica está tendo uma grande transformação através do seu trabalho. Muitas pessoas estão voltando, estavam afastadas da Igreja e estão voltando para assistir à missa, para comungar, para conversar com Jesus. E isso é muito importante. E a sua semente floresceu. Floresceu nessas belas flores que nós sempre recebemos, abençoada pela Santa Clara, que nos abençoa. E a cada semana a gente leva essa mensagem de amor e de esperança. E é isso que nós precisamos florescer e orar para que Jesus nos ilumine e o Espírito Santo tenha, sim, toda a compaixão e o amor para nos abençoar, nos ajudar e nos iluminar. E é de muita iluminação que todos nós precisamos andar nessa linha reta, nesse caminho reto que é a luz do Espírito Santo, a luz de Jesus. Mas para isso nós precisamos comungar, nós precisamos orar, nós precisamos ter fé, nós precisamos botar amor, nós precisamos botar confiança, nós precisamos fazer o bem, nós precisamos nos doar de si, nós precisamos trabalhar para Jesus, servir Jesus, dar pão a quem tem fome. E hoje, o dia da Nossa Senhora Aparecida, a nossa Mãe Querida, e essa Mãe Querida que está aqui olhando por cada brasileiro, essa Mãe Querida que abençoou o Papa Francisco, eu dedico esse programa, Eu Tenho Jesus Cristo, em homenagem ao Papa Francisco, e pedindo a benção e a proteção da Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus, querida amiga, nos proteja, e proteja e abençoe o querido Papa Francisco, na sua jornada pelo mundo, para nos levar o amor e a paz. Esse programa, com muita paz, com muita iluminação do Espírito Santo, com muita prece, com muita oração, todos os dias aqui para iluminar o nosso querido Papa, ajudá-lo nessa caminhada, em servir Jesus. Então, todos nós brasileiros, sempre fazemos às nove horas da noite, essa oração para o nosso querido Papa Francisco, que Deus lhe dê muita saúde, muita luz, muita alegria, e muita, muita esperança, muito entusiasmo, e que Jesus lhe ajude, e nós aqui estamos com o Senhor lhe ajudando, a melhorar o mundo, e a servir Deus e Jesus. Eu tenho Cristo, eu tenho Jesus Cristo, eu apresento o programa, com a benção do Papa Francisco, boto toda a fé, boto todo o amor, boto a esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor, preserva a alegria, preserva o amor, preserva a esperança em Jesus, nosso Senhor, para Jesus te iluminar, e os seus sonhos você realizar, bota toda a fé, bota todo o amor, bota a esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu tenho Cristo, você também tem Jesus Cristo, todos nós temos, a benção do Papa Francisco, com muita fé, com muito amor, com toda a esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor. querido Papa Francisco, esse programa, com a benção da Nossa Senhora Aparecida, que hoje nós comemoramos, dia da Nossa Senhora Aparecida, com o perfume dessas lindas rosas, da Flora Santa Clara, eu estou hoje homenageando a nossa querida mãe, rogai por nós, Nossa Senhora Aparecida, rogai pelo Brasil, protegei-nos, mãe querida, esteja sempre na nossa frente, em nome de Jesus, nos protegendo, nos abençoando, nos guardando, a nossa família, e o querido Papa Francisco, ilumina o Papa Francisco, na sua jornada, na sua jornada de trabalho, para Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigada a todas as queridas amigas, o Divino Espírito Santo, a Casa Coração de Maria, que fica ali na Rua Barão da Torre 94, aliás, na Rua Barão da Torre, não, na Rua Barão de Ipanema, número 94, Coração de Maria. Obrigada, Fátima, um beijo para você, e agradecer também a Flora Santa Clara, por essas flores maravilhosas, e a fábrica de cortinas, queramos a Geísa. Um beijo grande, que a Nossa Senhora Aparecida, e o nosso querido Papa Francisco, abençoe todas essas amigas queridas, que estão apoiando esse programa, tão importante, tão especial, para servir Jesus, para levar essa mensagem de amor, de esperança, bota fé, bota amor, bota muita esperança, em Jesus Cristo, nosso Senhor. O programa, Eu Tenho Jesus Cristo, fica por aqui, e eu volto no próximo programa. Fica com Jesus Cristo, e eu volto no próximo programa, em companhia de Jesus Cristo, para você. Beijo grande, tchau.